Não, 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 não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra, eu sou a sombra do seu coração Amor, não faz isso comigo, não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra eu sou a sombra do seu coração Amor não faz isso comigo não Agora quebra, negon Samba, negon Eu disse samba, negon Quebra, negon Agora quebra, negon Agora quebra, negon Quebra, negon Eu disse quebra, negon Samba, negon Eu disse samba, negon Quebra, negon Agora quebra, negon Samba, negon Eu disse samba, negon Quebra, negon O que é que eu faço pra você Pra você mexer pra mim Assim me mata de desejo Não me maltrate tanto assim Assim me mata de desejo Mãe Não me maltrate tanto assim Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra eu sou a sombra do seu coração Amor não faz isso comigo não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra eu sou a sombra do seu coração Amor não faz isso comigo não Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Azul